A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O navio Benjamin Constant está, desde o dia 4 de dezembro, realizando serviços de balizamento na Lagoa dos Patos, na região sul da hidrovia. A equipe faz uma avaliação dos sinais dos canais artificiais e, caso necessário, as boias são resgatadas e deslocadas até o porto de Pelotas, para reparos com mão de obra própria da Superintendência de Portos e Hidrovias. As que estiverem em condições serão reposicionadas nas suas posições de origem. Em 12 dias de operação, 16 boias foram substituídas e reposicionadas, entre boias cegas e de luz. A embarcação conta com uma equipe de nove tripulantes.